Isso é Dona e Silva 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 Estamos juntos, meu churado Bora, meu parceiro, Silvan Gabriel de Brejo Santo Automaster Funilaria e Pintura Bora, Alcino, bora, Março E o Sabon e o Silvan e o Menino, vamos simbola Chama, chama, chama É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Maquiagem ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Maquiagem ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Chama, chama, chama Bora, Vanildo, Produções de Petrolina 3LK, Venturas Automotivas Bora, meu parceiro Luiz Carlos Maredão, Lauson Maredinha, CDP de Floresta, Pernambuco Música 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 Você tem entretenimento Música 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 Isso é Dona e Silva, menino Vem se apaixonar com o DS Parabéns Em menos de 30 dias você já tá com outro alguém Quem diria amém E a Maria saudade já superou Mas é só fogo de palha esse seu novo amor Um dia o passado vai te atormentar Aí você vai lembrar que fui eu Que juntou os caquinhos do seu coração Fui eu Que largou a longa e que segurou tua mão Fui eu Que juntou os caquinhos do seu coração Fui eu Que largou a longa e que segurou tua mão Amém Em menos de 30 dias você já tá com outro alguém Em dia amém E a Maria saudade já superou Mas é fogo de palha esse novo amor Um dia a saudade vai te atormentar Aí você vai lembrar E fui eu Que juntou os caquinhos do seu coração Fui eu Fui eu Que largou a longa e que segurou sua mão Fui eu Que juntou os caquinhos do seu coração Fui eu Que largou a longa e que segurou sua mão Eu Que largou a longa e que segurou sua mão A desigualdade Eu estudo demais, meu vinho Sou príncipe do desejo Tamo junto Zé Vaqueiro e Chilizá É amor demais E Zé Dono e Silva, menino Olha o pinzeiro Ora meu parceiro Robson da Paredinha 17 Eu não tenho limite Eu vou ter pra rasgar É um tapa na bota É um pra lá e outro pra cá Com a mão na cabecinha Olha essa até o chão Chama no pinzeiro Hoje eu vou ficar loucão Eu não tenho limite Eu vou ter pra rasgar É um tapa na bota É um pra lá e outro pra cá Com a mão na cabecinha Olha essa até o chão Chama no pinzeiro Hoje eu vou ficar loucão Chama! Vovovovovov, bebê nessa porra É no pinzeiro que a galera fica louca Vovovovov, bebê nessa porra É no pinzeiro que a galera fica louca Vovovov, bebê nessa porra É no pinzeiro que a galera fica louca Vovovov, bebê nessa porra É no pinzeiro que a galera fica louca Eu não tenho limite Eu boto é pra rasgar É um tapa na bota É um pra lá e outro pra cá Com a mão na cabecinha Olha essa até o chão Chama no pinzeiro Hoje eu vou ficar loucão Eu não tenho limite Eu boto é pra rasgar É um tapa na bota É um pra lá e outro pra cá Com a mão na cabecinha Com a raça até o chão Chama no pinzeiro Hoje eu vou ficar loucão Vovovov, bebê nessa porra É no pinzeiro que a galera fica louca Vovovov, bebê nessa porra É no pinzeiro que a galera fica louca Vovov, bebê nessa porra É no pinzeiro que a galera fica louca Vovov, bebê nessa porra É no pinzeiro que a galera fica louca Chama, chama, chama no pinzeiro Agora meu produto, olha o Santos Valores Avelini Chama no pinzeiro Mofia MS Digital, bora Monalisa Zé Dona e Silva Menino Bora Matheus C.3 e Brejo Santos PS na voz, na voz Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez aí em casa Tava lembrando de você ensinar de mim Tô surtada Ela é uma diaba Hoje eu só quero te ver no espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na tua sentada Oh, e menina levada Sinto teu perfume quando tô na estrada Como eu não resisto a cara de safada Põe aqui comigo que eu quero te ver chapada Oh, safada Como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez aí em casa Oh, tava lembrando de você ensinar de mim Tô surtada Tada, 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 tada Ela é uma diaba Tada, 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 tada Ela é uma diaba Ela é uma diaba Ele, Zé Dona e Silva Menino Chama, 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 chama Chama o Piseiro É a peculadora Ela é uma diaba Hoje eu só quero te ver no espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na tua sentada Oh, bebida levada Sinto teu perfume quando tô na estrada Como eu não resisto a cara de safada Toma aqui comigo que eu quero te ver chapada Oh, safada Como é que tem coragem de falar na minha cara E só faz comigo o que tu fez aí em casa Oh, tava lembrando de você em cima de mim Tô surtada, tada, 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 tada Ela é uma diabla Tada, 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 tada Ela é uma diabla Olha o pinzeiro do DSM Bora meu parceiro vizinho produtor Bora o Edom Paraíba Vanildo Produções de Petrolina Chama, chama, chama no piseiro Segundo e Silva, menino Bora Vanildo Produções E começou, começou A competição do piseiro do vaqueiro Contra um mega batidão E começou, começou A competição do piseiro do vaqueiro Contra um mega batidão Galera do brega punk vai chamando no pau Sim, 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 sim Chama, chama Se é cansado, toma, 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 toma Se é cansado, toma, 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 toma Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 solta por beira no chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 solta por beira no chão Sucesso do meu parceiro Zé Vaqueiro Estilizar Tamo junto meu raqueiro E começou, começou a competição No piseiro do vaqueiro, como mega batidão E começou, começou a competição No piseiro do vaqueiro, como mega batidão Galera do brega funk vai chamando no balcinho Sim, 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 chama, chama Segue um chato, toma, 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 toma Segue um chato, toma, 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 toma Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 solta por beira no chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 solta por beira no chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 solta por beira no chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 solta por beira no chão Isso é Dona e Silva, menino Chama no piseiro, vai Bora meu parceiro, Pantera Produções CP Entretenimento Bora meu parceiro, Carlos Oliveira, tamo junto Isso é Dona e Silva É namorador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas mora na cidade, procura melhoras, encontrar o amor Com a morena do cabelo grande Com a estrutura dessa acabou com o homem O jeito ela me olhou E com essa mão se contrai, aí nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se trato por primeira, desistir não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desistir não vou Chama! Chama! Chama no piseiro do DSMD Alô, Conecte! Acessórios para celular Bora meu parceiro, Irã! Era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas mora na cidade, procura melhoras, encontrar o amor Com a morena do cabelo grande Com a estrutura dessa acabou com o homem Eu sei que ela me olhou E com essa mão se contrai, aí nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desistir não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desistir não vou Isso é Dona e Silva, menino, vamos embora Bora meu parceiro, Charley da Elegance Bora meu raqueiro, Nilson Mara Vaquejada, saca, abredor Bora meu parceiro, Raio do Safadinho e Glaucio, Parque Lima Chama, 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 chama Não piseira aí, menino, vai Vai, vai, vai Eu sabia que ela viria E longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chamado Cheio de vontade de te mandar o meu papo Tá rolando bar de mais um nove, o nove é pago Milão do vadeiro, cenas quentes do meu carro E ela vem, sacou, lejou, na rafa, na frente do seu neném Quer bota, dona, brava, isso eu vou te dar também Só bota, dona, meu bem, só bota, dona, meu bem E ela vem, sacou, lejou, na rafa, na frente do seu neném Quer bota, dona, brava, isso eu vou te dar também Só bota, dona, meu bem Só bota, dona, meu bem Oh, bota, 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 bota aqui Bota, ô, bota, bota, bota em mim Bota, ô, bota, ô, bota, bota aqui Bota, ô, bota, ô, bota, bota em mim Eu sabia que ela viria E longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado Cheio de vontade Cheio de vontade De te mandar o meu papo Tá rolando um baile Mas o nove, nove, eu pago E lá tu vai descendo Só fiz o meu carro E ela vem, sacou, lejou, na rafa, na frente do seu neném Quer bota, dona, brava, isso eu vou te dar também Só bota, dona, meu bem Só bota, dona, meu bem Eu disse ela vem Só tô levando a rafa na frente do seu neném Quer bota, dona, brava, isso eu vou te dar também Só bota, dona, meu bem Só bota, dona, meu bem Ô, bota, ô, bota, ô, bota, bota aqui Bota, ô, bota, bota em mim Bota, ô, bota, ô, bota, bota aqui Bota, ô, bota, ô, bota, bota em mim Bota, bota, ô, bota, bota aqui Bota, ô bota, ô bota, bota em mim Bota, ô bota, ô bota, bota aqui Bota, ô bota, ô bota, bota em mim Chama, chama, chama no piseiro do DSA e Bimi Bora meu parceiro Léo Bec, que é o Teus Horas de São Paulo Bora Júnior, bode Brejo Santo Gabriel Orencides, tamo junto Se era pra sempre Então por que já me esqueceu Então de repente Olhando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dor Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí E você nem aí Chama, chama, chama no piseiro Sucesso, pesadinha de luxo Bora Diego, bora Paulinho, tamo junto Agora meu parceiro Timinho Produções de Casa Nova Resenha Show Produções Se era pra sempre Então por que já me esqueceu E tão de repente Foi dando a outra pessoa Foi dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu O amor que eu achava que era meu Mas nunca foi E você nem aí E você nem aí E você nem aí Bora meu parceiro Cássio da Fareninha CDP de Floresta Pernambuco Faredão na Alçom Vem se a Dona Silva Vem se apaixonar com o DS Oi Tô te ligando só pra te lembrar Que tá fazendo uma semana hoje Que a gente decidiu que ia acabar Que a gente destruiu Uma palavra voltar O nosso vocabulário Mas o problema é que voltar e eu cair Tanto juntas por aí E olha eu aqui Enveveando com sua voz de novo Me preparando com meu jeito bom Tá na cara que a gente errou Colocando saudade no lugar de amor Me arrepiando com sua voz de novo Me preparando com meu jeito bom Vou admitir que não tá funcionando Liguei pra dizer tchau Mas vou falar te amo Liguei pra dizer o que tu quer Pra cima Bebê Isso é Dona Silva, menino Vamos simbora Sucesso do meu parceiro Rafael Alencar Tamo junto Oi Tô te ligando só pra te lembrar Que tá fazendo uma semana hoje Que a gente decidiu que ia acabar Que a gente destruiu Tua palavra voltar Com o nosso vocabulário Mas o problema é que voltar e recair Tanto juntas por aí E olha eu aqui Me arrepiando com sua voz de novo Me preparando com meu jeito bom Tá na cara que a gente errou Colocando saudade no lugar de amor Me arrepiando com sua voz de novo Me preparando com meu jeito bom Vou admitir que não tá funcionando Liguei pra dizer tchau Mas vou falar te amo Me arrepiando com sua voz de novo Me preparando com meu jeito bom Tá na cara que a gente errou Colocando saudade no lugar de amor Me arrepiando com sua voz de novo Me preparando com meu jeito bom Vou admitir que não tá funcionando Liguei pra dizer tchau Mas vou falar te amo Zé Dona e Silva, menino, vamo simbora Chama, chama no piseiro R.E.P. Produções Bora meu parceiro Bora meu parceiro Bora meu parceiro Raio do Safadinho Cláudio delegado Cão, cláudio Davi Você tinha razão, você tinha razão Se acha mesmo que pra vida eu tô, não quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que bateu de bombejado no meu coração Acertou na mosca, mozão Se acha mesmo que pra vida eu tô, não quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que bateu de bombejado no meu coração Acertou na mosca, mozão Chama, 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 chama no piseiro Horte, fruta e terra nova, bora de orada Se você pensa que vai me enganar nessa conversa Você tá certa Se você pensa que pode me usar Que esse seu corpo acertou de novo E você imaginou que eu ia pôr minha saudade Na sua mão você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida eu tô não quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de bombejado o meu coração Acertou na mosca, mozão Se acha mesmo que pra vida eu tô não quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de bombejado o meu coração Acertou na mosca, mozão Isso é Doni Silva, menino Bora meu parceiro Charlie Delegance Bora meu parceiro Elia Equipadora Bora Cássio Lila Translicado Transrio Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau